Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Sérgio Majeski, do PSDB. A experiência acumulada em mais de 30 anos como professor serve de base para o trabalho desenvolvido pelo deputado Sérgio Majeski na Assembleia Legislativa. Nesta edição, o parlamentar fala sobre projetos e debates relacionados à educação. Também destaca medidas apresentadas por ele para alterar diversos pontos no regimento interno da ALIS, como, por exemplo, mudanças na forma de votação em plenário. Deputado Sérgio, a gente agradece pela disponibilidade do senhor em nos atender aqui nessa entrevista hoje. Eu que agradeço, Verônica, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e podendo esclarecer algumas coisas para aqueles que assistem à TV Assembleia. Isso é muito importante. Ok. Bom, a gente já teve a oportunidade de gravar outro programa. E no outro programa a gente também começou falando sobre educação, mas não tem como a gente não começar falando sobre esse tema, até por conta da história de vida do senhor enquanto professor. Um dos debates que ocorreram aqui na Assembleia recentemente foi sobre a qualificação profissional e exclusão social proposta pelo senhor, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. O evento contou com a participação da população e da comunidade escolar. Como surgiu, deputado, a proposta para a realização desse evento, para esse tipo de debate e as demandas apresentadas nesse debate, quais o senhor gostaria de destacar? Então, essa audiência foi demandada por militantes de áreas sociais, alunos, professores também, em função do fechamento de cursos de qualificação profissional oferecidos em escolas estaduais e também da ameaça do fechamento de turmas do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Quer dizer, parte disso já foi fechado agora. Então, em relação a essa política educacional que é colocada em prática aqui no Estado, que eu já classifiquei várias vezes como trágica, porque além do fechamento de turmas, de cursos regulares, de turmas, esse ano escolas foram fechadas, e turmas e agora cursos profissionalizantes. Então, olha só, ainda que às vezes você possa questionar a qualidade de alguns desses cursos que são oferecidos em algumas escolas, mas para muitos lugares eles são cursos extremamente importantes. É o mínimo de qualificação que uma parte dos jovens e adultos também podem ter. Então, por exemplo, lá em Jerônimo Monteiro, que é uma pequena cidade do sul do Estado, funcionava ali um curso profissionalizante de administração, salvo engano. E eles tinham lá uma lista de candidatos ao curso com mais de 50 nomes. E mesmo assim o Estado fechou, quer dizer, existe demanda para esses cursos. E muitas vezes essas pessoas que frequentam esses cursos técnicos, elas não vão à faculdade por uma infinidade de motivos, por não ter condição, enfim. Então, manter os cursos profissionalizantes funcionando nas escolas estaduais é fundamental para várias escolas. Agora tem o Arnulfo Matos aqui em Goiabeira, também com esse problema ali, com vários alunos querendo o curso. Primeiro a Secretaria disse que ia abrir, depois não abriu. E agora essa ameaça de fechar também a educação de jovens e adultos. O governo pretende oferecer, na verdade, a gente já percebeu isso, que a intenção do governo é transformar o ensino de jovens e adultos em ensino à distância. Isso é uma temeridade. Claro que o ensino à distância pode até existir como opção, mas ele não pode substituir o ensino presencial. Se hoje nós já temos um problema sério com o ensino presencial, você imagina o ensino à distância. Ensino à distância é uma coisa que nem deveria existir, na verdade. Você deveria criar condições para que todos tivessem possibilidade de frequentar cursos presenciais. E o governo não pode fazer isso. Ele pode criar quantas vagas quiserem, cursos à distância, mas não pode substituir de forma nenhuma o ensino presencial. Então, a audiência pública foi porque você não pode falar em qualificação profissional, porque você não está dando oportunidade sequer das pessoas frequentarem os cursos regulares para terminar o ensino médio. Então, a gente está falando de quê? E qualificação profissional tem tudo a ver com exclusão social. A falta de acesso à educação, seja a educação formal quanto à educação profissional, é uma das principais causas de exclusão social, de aumento de violência, do aumento de pobreza e por aí vai. Agora, uma das coisas que as pessoas às vezes me perguntam, quando eu falo que eu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, é falar audiência pública, para ouvir a população. Como converter o que é apresentado enquanto demanda nessas reuniões em ações eficazes, efetivas? Olha, a audiência pública pode ter várias finalidades. Então, a primeira questão é ouvir o público a respeito de um determinado assunto. Então, ali você criar um debate já é uma das prerrogativas desse tipo de evento. Então, quando as pessoas trazem ali, porque às vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, várias escolas apareceram, vários alunos, vários professores, para narrar o que estava acontecendo, porque nem sempre você dá conta de saber tudo o que está acontecendo. E eles próprios trazem sugestões. Então, aquilo que acontece numa audiência pública nos serve como subsídio para cobrar o governo, para você argumentar até de forma oficial, no nosso caso, em relação a essa questão. Então, você sabe que nós já entramos na... Assim, houve um processo formalizado ali pelo Ministério Público, que foi acatado pela Justiça. Agora, a gente vai ter que demandar novamente, provavelmente, o Ministério Público em relação a essas questões. Então, os subsídios trazidos, através dos relatos, das denúncias que as pessoas fazem, e as ideias delas nos servem, tanto para cobrar o governo, como para encaminhar requerimentos, indicações, projetos, encaminhar denúncias ao Ministério Público. Então, a audiência pública, ao contrário do que as pessoas imaginam, ela não é um ato, faz audiência pública e nada acontece. É que, muitas vezes, as pessoas não entendem como funciona também o processo legislativo e todas essas questões, principalmente quando o governo não tem vontade nenhuma de atender. Então, é uma questão que demanda tempo mesmo, você tem que encontrar formas de unir esforços com segmentos e tal, para fazer encaminhar. E aqui no Espírito Santo, infelizmente, eu acho que nos outros estados também acaba ocorrendo, é que me parece que o Executivo tem uma influência muito grande no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, porque parece que as coisas não andam como deveriam andar. E tudo aquilo que afeta os interesses do Executivo, parece que caminha lentamente, não avança. Então, nós temos que continuar insistindo. Às vezes, as pessoas acham que é tudo muito simplificado. Basta querer, você propõe, exige, amanhã tudo vai ser resolvido. Então, por isso que às vezes fica a sensação até de que o trabalho do Legislativo não avança e tal, às vezes não avança mesmo, porque também o Executivo muitas vezes interfere demais nas decisões aqui do Legislativo. Mas é por isso que as audiências públicas são fundamentais. Agora, falando sobre o uso do celular nas salas de aula, é um assunto bem polêmico, porque teve uma medida que proibia o uso do celular nas salas de aula, que foi revogada recentemente aqui pela Assembleia. E o senhor chegou a apresentar um projeto justamente para regulamentar o uso dessas tecnologias pela rede pública estadual. Como deve ser isso, deputado, na prática? Porque, assim, atrapalha, não atrapalha, usa, não usa? Então, nós tínhamos aqui, nós tínhamos no Espírito Santo uma lei que proibia o uso do celular. Então, essa lei foi revogada por um projeto de lei que chegou aqui vindo do governo. Vindo do governador. O que ocorre? Você aproveitar as novas tecnologias em prol do conhecimento, da pesquisa, da formação dos jovens e adolescentes, ninguém há de ser contra isso. É óbvio que nós precisamos usar e usar muito bem as tecnologias. No entanto, há vários pontos aí que têm que ser observados. Eu já visitei cerca de 140 escolas. Na maioria das escolas não tem internet direito, algumas nem têm. Várias escolas não têm computador. Eu visitei escola que não têm computador nenhum. As que têm, que têm um laboratório de informática ou algo semelhante a isso, às vezes você tem uma escola de 1.200 alunos, tem 10 computadores funcionando. Se o governo está tão preocupado que os alunos usem a tecnologia, usem a internet, então eu acho que o primeiro passo seria laboratórios muito bem equipados com internet de primeira geração nas escolas. Ponto. Isso aí seria fundamental. E não existe. É tudo muito ruim o que existe. Então, quando o governo libera o uso do celular, sem dizer o que ele vai fazer, que tipo de projeto vai ser desenvolvido, por exemplo, o ideal seria então que as escolas tivessem equipamento, por exemplo, um tipo de tecnologia, que os celulares fossem bloqueados para ser usados para aquilo que não é de interesse. Então, assim, por exemplo, eu sou um professor e eu tenho um site, uma plataforma, alguma coisa assim ali que eu quero usar com os alunos. Então, imagina assim, todo mundo tem o seu celular, então, olha, gente, o endereço é tal, vocês vão fazer isso, aquilo, etc. Ótimo. Então, assim, teria que ter uma forma de bloquear, por exemplo, o uso das redes sociais nesse momento. Porque, do contrário, muitos alunos vão acabar, todo mundo sabe, é como você imaginar assim, ó, hoje que você usa o livro, de repente tem um aluno lá atrás com uma revista dentro do livro ou sei lá, fazendo o quê. Então, precisava de uma regulamentação, o Estado teria que ter um projeto muito claro de como se dará o uso desse celular e o que o Estado vai oferecer, né, de apoio às escolas para que seja utilizado o celular na sala de aula. E agora, quando o governo diz assim, ah, porque hoje todo aluno tem celular, eu posso imaginar que a maioria realmente tenha. Só que tipo de celular o aluno tem? Todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem o celular com a mesma capacidade de processamento de dados e não sei mais o quê. E se não tiver, e, por exemplo, se eu tiver numa sala de aula, eu tenho 30 alunos, 5 não têm celular, não têm mesmo. O Estado vai dar os 5 celulares de tal forma que esses meninos não fiquem excluídos quando eu quiser usar o celular? Então, tem uma série de questões que não foram respondidas pelo Estado. E mais, acompanhando e fazendo essas visitas às escolas e vendo a situação das escolas em relação à informática, em relação à internet e aos computadores existentes, nada me tira da cabeça que o governo está querendo, mais uma vez, maquiar uma realidade. Ora, se o governo realmente está preocupado com o uso de tecnologia e aproveitar bem a internet, o que ele deveria fazer? Montar laboratórios de informática muito bem equipados com computadores de última geração, equipar as salas de aula, toda sala de aula com aparelho de multimídia, isso faria uma diferença imensa nas aulas dos professores. O uso do celular pode até apoiar um e o outro trabalho, mas passa longe de acrescentar uma coisa muito significativa em termos de melhoria da qualidade de ensino. E outra coisa, as escolas, antes de liberação de celular, elas estão precisando de climatização, estão precisando de reformas profundas, de uma biblioteca decente, estão precisando de segurança, os professores precisam de qualidade de ambiente de trabalho, de qualidade de ambiente para o trabalho, isso que faz a diferença. Então, mais uma vez, o governo me parece querer maquiar a realidade com uma, dando uma pincelada, olha, nós somos tão modernos aqui, olha o que nós estamos fazendo, liberando o celular, porque na modernidade, hoje o aluno usa para tudo e tal, não sei mais o que, e em grande parte é mais uma maquiagem que o governo está fazendo, para, a meu ver, para tapear os verdadeiros problemas enfrentados pelas escolas, alunos e professores. O senhor chegou a visitar mais de 140 escolas, praticamente 140 escolas, não é, deputado? 140. Em praticamente todo o estado. Na verdade, faltam quatro municípios que eu não visitei escola nenhuma ainda, que é Ibitirama, Presidente Kennedy, Apiacá e Santa Leopoldina. Mas eu vou continuar as visitas, porque em vários municípios, tem muitos, aqui na Grande Vitória, falta visitar muitas escolas, eu vou continuar, porque são mais de 500 escolas estaduais. Eu pretendo visitar a maioria delas esse ano, no ano que vem, enfim, é um trabalho que vai ser contínuo, não é visitar e não voltar mais. É fazer um diagnóstico, né? Exatamente, nós temos um diagnóstico já bastante significativo da realidade dessas escolas que nós visitamos. Ok, deputado, vamos encerrar esse primeiro bloco, você não sai daí, a gente volta já. De volta para o segundo bloco do Programação Parlamentar, hoje entrevistando o deputado Sérgio Majeski. Bom, todo mundo sabe, né, deputado, que a Assembleia tem uma série de ritos na hora da sessão. E o regimento interno da casa é o que orquestra como deve funcionar tudo aqui dentro, né? O senhor está com uma série de propostas, né, para poder mudar algumas coisas no regimento interno da Assembleia. Uma dessas propostas é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que veda a posse de suplente durante o recesso parlamentar de autoria do senhor. Por que, deputado? Então, essa PEC, eu já tinha apresentado, depois nós retiramos, para deixar claro que é para o período de férias no fim de uma legislatura. Por quê? Por exemplo, venceu os quatro anos do mandato dos deputados. Aí tem o mês de janeiro de férias que os deputados entram, os novos deputados entram no começo de fevereiro. Então, às vezes, dos deputados que já estão aqui, um é convocado para ser secretário, coisa que o valha, e um suplente toma posse só para ficar de férias, porque ele não vai continuar o mandato depois. Foi o que aconteceu na saída do deputado Paulo Roberto para a Casa Civil, um deputado tomou posse só para ficar de férias, porque aí o deputado pode montar gabinete e tal. Então, é uma forma de respeito ao dinheiro público, de transparência, porque é algo completamente desnecessário. E se for necessário a convocação dos parlamentares, sim, aí se daria posse ao suplente. Do contrário, não há a menor necessidade. Então, é uma forma de valorizar o dinheiro público, de cuidar da coisa pública. Nesse sentido, a gente tem também um projeto de resolução. Esse, se aprovado no plenário, já passa a valer, porque é um projeto aqui interno, né? Que altera o nosso regimento para que haja divulgação no site oficial da Assembleia do posicionamento dos parlamentares nas votações nominais, ou seja, quem votou contra ou quem votou a favor de determinado projeto. A votação nominal, normalmente, ela exige um quórum diferenciado de deputados em plenário, normalmente um número maior. É comum nas alterações e nas mudanças da lei já em vigor. Qual o ponto de vista do senhor com relação a essa medida? Que também é de autoria do senhor. É, então, é uma medida de minha autoria e que eu acho fundamental isso. Por quê? Quando você elege um deputado, um senador, um vereador, é como se você estivesse dando uma procuração, assinando uma procuração para que esta pessoa decida por você, né? Para que ela te represente. Então, quando eu voto, seja lá votando contra ou a favor de um projeto, eu deveria sempre votar não pensando na minha posição pessoal, mas no que a sociedade gostaria que eu fizesse, né? O que é melhor para a sociedade, não o que é melhor para mim. Eu deveria me anular aí, assim, né? E aí, votar sempre de acordo com aquilo que eu achasse que a maioria da sociedade aprovaria. Hoje, a maioria dos eleitores, né? A maioria dos cidadãos, de uma forma geral, eles não têm como saber, quando um projeto que é importantíssimo para a sociedade, quem votou contra e quem votou a favor. A menos que ele esteja acompanhando ali a TV, a Assembleia e tal. E mesmo assim, é tão rápido quando mostra o painel. Então, divulgar essas votações, deveriam ser todas, na verdade. Eu acho que todas é quem... Porque hoje, assim, a maioria das votações são simbólicas, né? Eu acho que grande parte das nossas votações deveriam ser nominais e todas deveriam ser divulgadas. Porque, afinal de contas, como é que eu vou saber quem votou contra e quem votou a favor? Ah, foi aprovado um projeto e a sociedade reclama daquilo. Olha que absurdo, você aprovou isso. Mas quem aprovou? Então, fica a... Às vezes o jornal coloca assim, os deputados aprovaram ontem, os deputados quem? Ou os deputados foram contra... Mas, assim, quem votou? Então, isso é muito... Porque, normalmente, é votado em bloco as matérias simples, né? É, e aquelas que são votadas nominalmente, elas depois não são divulgadas também, assim. Então, você manter isso no site. Ah, eu quero saber como votaram os meus representantes num projeto que foi votado semana passada. Tá lá, olha. Pulando, beltrando, ciclando, votou a favor. Você votou contra. Então, assim, isso é muito importante. Eu considero um projeto extremamente importante e eu espero que os pares acompanhem e aprovem, porque eu creio que todos nós queremos dar cada vez mais transparência, cada vez mais, né, a sociedade precisa ver e acompanhar e quanto mais mecanismos encontrarmos para que a sociedade possa acompanhar aquilo que a gente está fazendo, tanto melhor, porque nós temos que prestar conta do nosso trabalho. É como se nós tivéssemos sido contratados através do voto para trabalhar pela sociedade e temos que prestar conta a ela. Bom, inclusive tem um outro projeto do senhor que põe fim a análise em grupo das emendas ao orçamento do Estado, né, que cada deputado tem um número de emendas em valores que ele pode propor ao orçamento do Estado todos os anos. É, só que eu não estou falando dessas emendas. Não, das emendas aos projetos do deputado, do executivo. É, eu estou falando das emendas que os deputados podem fazer para modificar o orçamento que chega aqui. Porque, na verdade, o orçamento vem do executivo, aqui, se os deputados quiserem, eles podem modificar o orçamento de ponta cabeça. Isso é uma prerrogativa do legislativo. Então, eu posso propor, através de uma emenda, por exemplo, que, sei lá, 20 milhões sejam retirados da publicidade e colocados na educação, na saúde e na segurança. Isso é uma prerrogativa do parlamentar. E é a única oportunidade que os deputados têm, efetivamente, de influenciar diretamente como o dinheiro do Estado será utilizado e participar disso. Hoje, uma grande... Eu fico, às vezes, pensando, uma grande reclamação da maioria dos parlamentares é que o poder legislativo tinha que ter mais autonomia com a questão orçamentária, com a questão do dinheiro. Mas a maioria dos deputados acabam abrindo mão da prerrogativa que tem quando chega o orçamento. O orçamento acaba passando aqui do jeito que o governo manda. Então, as emendas que são acatadas... Eu não estou falando das emendas parlamentares individuais. Individuais. Não estou falando dessas. Sim, só para deixar claro. Eu estou falando das emendas gerais que você pode fazer ao orçamento. Então, por exemplo, eu apresentei na ocasião... Não me lembro agora quantas emendas nós apresentamos. Não sei, acho que foram cerca de 20. Acho que umas três foram acatadas. Mas, assim, emendas que não faziam tanta diferença. Era só uma modificação de um termo lá e de alguma coisa assim. Agora, as emendas. Por exemplo, o governo colocou 34 milhões, salvo engano, destinado à publicidade. Então, eu acho isso um absurdo. E 40 milhões destinado a reformas e manutenção das escolas. Como 40 milhões para dar conta de quase 600 escolas e 34 milhões destinado à publicidade, sendo que parte dessa publicidade nada tem a ver com campanhas. Porque eu entendo que o governo tem que fazer campanha para as pessoas vacinar, uma campanha educativa, mas boa parte disso é utilizado para fazer autopropaganda do próprio governo. Então, nós fizemos emenda retirando, acho que 17 milhões, se eu não me engano, da publicidade para ser investido em educação. Que não foi aprovado, obviamente. Então, nenhuma emenda significativa dessa questão de mudar a dotação orçamentária foi aceita. Todas foram reprovadas. E a maioria é votada em bloco, que não dá a chance de você defender a sua emenda e de que essas emendas sejam analisadas. Então, por exemplo, a Comissão de Finanças, parte da Comissão de Finanças e alguns membros da Comissão de Justiça, dizem assim, olha, se for para a gente analisar emenda por emenda, nós vamos ficar semanas aqui. Não tem o menor problema. Você ia perguntar para o senhor essa questão do tempo. Mas que problema tem isso? Nós podemos ficar aqui semanas, ué. Nós não estamos aqui para trabalhar pela sociedade? Então, vamos marcar sessões extraordinárias, vamos entrar à noite adentro, vamos discutir, porque nós estamos falando de uma coisa seríssima. Então, essa desculpa de que nós íamos gastar muito tempo, não tem o menor problema. O que se gasta de tempo à toa aqui não está escrito. Então, assim, não há o menor problema. Essa justificativa, ela cai por terra. Você vai falar para a sociedade, assim, olha, nós não vamos analisar direito aqui emendas que interessam à sociedade, porque isso vai gastar muito tempo. Ué, vamos gastar muito tempo. Nós estamos falando da única oportunidade que o Legislativo tem de participar efetivamente de como se darão os gastos do Estado. Então, não há problema nenhum. Podemos ficar, sim, aqui, semanas discutindo isso, prolongando sessões, fazendo sessão de manhã e à tarde, não há problema nenhum. E outra coisa, este ano, para além do problema que já é a questão de analisar emendas em bloco, o que impede uma análise mais criteriosa, ainda a Comissão de Finanças pediu a eliminação das audiências públicas por região. Só ocorreu uma audiência pública aqui. Então, você veja bem, a lei diz que antes de toda a discussão, já antes da discussão da LDO, você tem que escolher representantes por região, debater, colher a opinião dos segmentos e tal, para daí você fazer as emendas, né, e ali, de acordo com aquilo que a sociedade almeja e espera. Então, se você não ouve a sociedade também, como é que você faz? Fazer tudo da sua cabeça? Aí vem a discussão, né, lá, e fizeram assim, não, porque você faz audiência pública e não aparece ninguém. Olha só, isso é uma questão educativa. Então, vamos fazer campanhas para a sociedade participar melhor disso? Vamos explicar à sociedade como é importante ela vir aqui? E, sobretudo, vamos fazer valer aquilo que a gente colhe de opinião e sugestão da sociedade para ela ver que ela participa efetivamente. Então, se a sociedade está desanimada de participar de determinadas audiências públicas, a culpa não é da sociedade apenas, mas nós precisamos trabalhar de tal forma que essas audiências públicas sejam realizadas. Então, assim, esse ano até alguns deputados acabaram de ser, porque você pode pedir destaque para as suas emendas e tal, eu acho que eu fui, eu e Gilcinho Lopes, se eu não me engano, fomos os únicos a pedir destaque. O resto, né, ali o governo convenceu os deputados, inclusive através do líder e do governo, não pedi nem destaque para as emendas. E eu acho uma pena, eu acho que quando você deixa de discutir as emendas de uma forma mais profunda e não avalia e vota separadamente, você está abrindo mão da prerrogativa de legislar efetivamente e da única possibilidade que os deputados têm efetivamente de influenciar na destinação do dinheiro que é usado na saúde, na segurança, no meio ambiente, na agricultura e por aí vai. Ok, só lembrando que todas essas matérias que a gente conversou aqui durante o programa, elas estão em análise nas comissões aqui da casa. Bom, deputado, o nosso programa chegou ao fim, a gente até tinha outros assuntos para abordar com o senhor, mas, né, infelizmente o tempo é curto. Quer fazer uma última consideração? Não, só gostaria de agradecer, é uma pena, nós temos muita coisa para falar, para debater, para discutir, né, para esclarecer a sociedade, mas eu agradeço muito a oportunidade, me colocando sempre à disposição e recomendando às pessoas que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais, o nosso gabinete está sempre à disposição, eu uso muito as redes sociais e eu mesmo, né, o tempo inteiro estou lá respondendo, postando, enfim. E, mais uma vez, nos colocarmos à disposição de vocês e da sociedade para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. A gente agradece mais uma vez, deputado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum tema tratado aqui hoje, escreve para o deputado, sergiumajeski, arroba l.as.gov.br. Você também pode acompanhar os discursos deles, projetos apresentados no nosso site oficial que você confere aí na tela ou também diariamente com edições inéditas do jornal Panorama de segunda a sexta-feira aqui pela TV Alias. Muito obrigada pela sua companhia de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá! Vamos conversar. Transcrição e Legendas Pedro Negri